Olá, o meu nome é Gisele, eu sou nutricionista, fiz o curso da Mayara Vale aqui no Rio de Janeiro e para mim foi uma experiência maravilhosa. O curso foi muito além daquilo que eu estava esperando. Eu que estou iniciando na área de consultoria, o curso deu todas as condições de como começar, como legalizar a situação de consultor, onde captar clientes, tudo o que eu preciso fazer para atuar nessa área. E o melhor, não foi só um suporte técnico, também deu um suporte psicológico, elevou a nossa autoestima, nos encorajou a dar o pontapé inicial, a fazer uma mudança mesmo na nossa vida. Não só na vida profissional, mas tudo aquilo que reflete na nossa vida pessoal e na nossa satisfação. Eu amei fazer o curso e super recomendo.